Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebemos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe gravidez não planejada, mas não existe um só nascimento não planejado por Deus. Todos nascem da graça e o amor de Deus. Ele não rejeita ninguém. Infelizmente, a rejeição é uma realidade no mundo. Por isso, muitas pessoas são rejeitadas já no ventre, outras na infância e muitos na fase adulta. Rejeitadas pelos pais, pelos filhos, por cônjugos, pelos netos, enfim. Pessoas são rejeitadas em casa, na sociedade, mas Deus não rejeita. Entendeu? Deus não rejeita. Ele acolhe. Deus não gerou filhos espirituais para rejeição e perdição. Deus lhe gerou para a salvação eterna. Alegre-se, porque você é um eleito por Deus para a eterna e gloriosa salvação. Porque Deus é amor. E antes da fundação do mundo, já escolheu a todos em amor. Bom, um ótimo domingo para você. Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal Zé do Café Oficial. É a novela da vida real. E eu já aproveito para desejar um feliz dia dos pais a todos os pais que nos acompanham. Eu não tenho mais o meu pai aqui do meu lado, mas você que tem, abraça o teu pai. Ligue para o teu pai. Mande uma mensagem para o teu pai. E eu sei que através desse canal, muitos pais estão sendo tocados também nesse dia. Vamos para o vídeo de hoje? Vamos aí continuar com a história de ontem, aquele almoço gostoso. E depois, na sequência, nós vamos começar a mostrar aí como foi o mutirão. Zé do Café Oficial. Não esquece de dar aquele like, de compartilhar e se inscrever se você não é inscrito ainda. Tá bom? E se quiser, faz um comentário aí. Comentário seu aqui é sempre muito bem-vindo. E ele de lá, de Belo Horizonte, vem pela foto e fala, esse não é o pão? E taria no regite, mulher, você discutiu com ela. Nós dois disputamos receita. É o menino seu, né? O meu irmão. O irmão dele, o de Beavá. Ele vai vir aqui. Quando tiver tudo arrumadinho, ele falou que vai vir aqui um dia. Ele é bom na cozinha, meu senhor. É, né? Bom. E o tomão de panela, eu vou pegar mais. Ô, Tô Zé. Ô, Tô Zé. É que eu frito mais um ovinho. Ô, Tô Zé. É rapidinho, já que você tá aí do Pocú. Posso fritar? Frita, frita, frita. Ô, Tô Zé. Então vai dois. Os três. Pronto. Ó, gente. Vocês viram, né? Eu sozinha, no meio desses três. É por isso que eu vou fazer sozinho, mas eu sei doido. Olha, é terrível, viu? Eu ofereci pro Zé do Café. Ô, Zé. Oi. Você não podia um dia fazer um almoço pra nós aqui? Um almoço de tropeiro pra nós? Você é capaz de fazer? Faço. Tomou uma leia? Faço. Dá. Eu pico. Eu pico e fecha fumaça aqui. Certo. Cadê o fóssil? Aqui, ó. E faça comigo. Um dia nós vamos fazer arroz carreteiro. A Conceição, viu? Ela vai ficar sentada aqui, escutando os passarinhos. E falando comigo. É assim, assim. Não, o senhor vai fazer pra nós. O senhor vai fazer. Vai no comando aí. Cove picada. Cove picada. Bom, ela tá dizendo que não consegue ficar parada. Não é mal arraindo na cadeira. É mal arraindo na cadeira. O senhor vai fazer um frango com o quiabo pra nós, Zé. Nossa, mas nem nem não fala não. A Conceição fala. Precisamos comprar. Vamos comprar galinha. Hã? Vamos comprar uma galinha caipira? Que dia? Agora, hoje de tarde ou amanhã cedo. Não, pra... Por que é que eu precisava uma galinha? Eu queria comer frango com o quiabo. O lixinho vai ser uma galinha pra mim. Vamos comprar, Zé. Vamos comprar. Vamos comprar. Mas pega bem com o quiabo. Oh! É, mas aí que tem. Tem um truque. Hã? Tem um truque fazer galinha com o quiabo. Pra não ficar melosa. A senhora faz? Faça. Faça. Então eu quero mexer o angu e eu. Vou mexer no canecão ali. A polenta? Eu não gosto de fazer angu de panela aberta, não. Eu gosto de fazer assim, ó. Você sabe que é angu, né? É. Angu é coleta. É, coleta. Mas é coleta mole. Não, não. Pode, eu não põe sal. Eu não põe sal ali na polenta. Não? Não. Só com o fubá. Então, e eu passo a polenta. E ela tá? Eu faço... Bom, mas eu lembro o cuscuz, né? E aquela comida tropeira? Feijão tropeiro. Feijão tropeiro é tutu de feijão com cebola. Não, não põe sal. Não, pimenta pra rastro aqui então. Você vai fazer com o gordo aí. Maixar o peijão bem maixadinho. Olha aí, ó. Vai me laixar o peijão pra fazer tutu. Quando tiver tudo em ordem, eu vou fazer uma receita de paella. Paella, né? Paella, paella. 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 Naquele tábio. O André pode até filmar a receita. Você vai ver que comida ali. Aqui, ó. Paella, sei lá. Paella. Paella. Muito camarão nas pontas. Tradição. Assim volta. Tradição da família. Eu vou mandar uma foto pra você da última aqui na Suzeve. Você põe no vídeo? Eu vou ficar segurando aqui assim, ó. Ah, ah. Vai lá. Ela fica linda, seu Zeve. Depois de pronto. O tradicional é o pai faz. Depois do filho. Tô dentro de São Paulo na academia aqui pra você. Tá fritando. O pai faz, que é o pai do pai dele, o vô dele fazia. Passou pro pai dele. Quando o pai dele faleceu, ficou pro filho mais velho, que é o meu cunhado Celso. Mas todos fazem. Eu faço com o Serra. A minha cunhada Eliana faz. É muito gostoso. Vai, linguiça, carne de porco, produtos. Grão de bico. Grão de bico. Olha, olha. Olha o André. Tá vindo um trator aí, Zeve. Tá chegando um trator aí, Zeve. Escavadeira. Escavadeira humana, né? Grão de bico é gostoso. Gostoso. Mas a gente já fez isso uma vez. Nós faz de novo. Grão de bico? Então vai grão de bico. Já comi. E vai uma... A tradição é um punhadinho de arroz pra cada pessoa. Se eu tiver cinquenta pessoa, esse tacho, esse tacho também vê. A gente põe um punhadinho de arroz pra cada pessoa. É? É. Ó, grão de bico. E tradicionalmente, o meu irmão toma uma garota de vinho junto. Ele vai tomando um vinhozinho. Vinho seco? Vinho seco. Faz parte do processo também. É. Mas fica bom o negócio, hein? Ó, seu Zé. Ó, pessoal, o açafrão aqui, ó. Põe mais comidinho. O açafrão aqui, tá? Só pra vocês verem, ó. Tá vendo o arrozinho da com? Com o açafrão. Repetir. Ah, eu tô repetindo, Zeve. Tô repetindo. Não vai ver aqui que caiu o... Mas o... Esse aqui eu vou torrar a carne, viu? O miolinho eu gosto de torrar. Foi bagulho, já tá esquentando, né? Tá esquentando, é verdade. Aquela forminha dali? O que você citaria a forminha aí? Tá. Qual a forminha que você põe? O cara que é síndrome, não coloca a forminha. É, põe esse valor da grelha. Ô, seu Carlos, quer dizer que o Carlos vai cortar o cabelo do senhor e disse que tem que cobrar mais caro? Mais caro, porque ficar procurando os fios, né? Não trabalha desgraçado, né? Do seu Zé e... Ó, o pessoal gostou aí do vídeo do corte de cabelo do Zé? É o Jefferson, o nome do cara lá? É o Jefferson. Eu vou lá, meu senhor. Oi? Eu vou lá cortar meu cabelo lá. Vai. Vou pagar o dobro do que o senhor pagou, mas não tem problema. É, né? Que ele vai ficar procurando, né? Procurando os fiozinhos. Ele fica com medo também. Eu vou lá fazer a barbinha. Vou fazer minha barba lá, eu acho que vem. Ah, o senhor aproveitou em barba, né? Você acha que eu devo arrumar a barba, o senhor? Senhor Zé. É bom. Ó, aproveitou em barba, né? O senhor Zé. Não, você vê, né, senhor Zé? Não é, as galinhas não só botam para o senhor, né? Se eu não oferecesse para você, ninguém ia pedir. É mesmo? Mas... E aí, senhor Zé? As galinhas botam para todo mundo, né, senhor Zé? Então... E o pessoal, você que está acompanhando o nosso almoço aqui, eu sempre gosto de dividir com vocês aqui o almoço, porque sempre no nosso almoço tem conversa, né? E aqui não dá para perder nenhuma conversa. Porque sai coisa interessante da boca do senhor Miguel, mãe. E olha que ele fala umas coisas, você está com a câmera desligada. Você tem que falar, Zé, fala de novo o que você falou aí que você não tinha falado. Sabedoria. E nem eu falei, você sabia que o homem foi dono de faca e de sapato, não? Só estou sabendo aquele dia. A noite é que ele está no fogão esquentando aí. Eu não sei o que eu falei de sapato. Ah, ele falou que era sapataria. Eu estava contando com o sapateiro, quando era garoto eu tinha as tachinhas na boca, assim, ó. E naquela época, nós estávamos comentando aí, não sei se está no vídeo que você passou lá, que a gente não comprava sapato fácil, não. Você tinha um sapato, você mandava reformar o sapato. Põe a minha sola, põe salto, sola inteira. Aí o senhor Zé puxou a conversa. Eu tenho uma sapataria. Mas aí nós fomos descobrir que era uma fábrica de calçado, não é isso? De calçado. Vai, estou cantando. Na avenida Roberto Simonsi. Isso. Eu gravei. A Kombi amarela. Era amarela a Kombi? Não. Branca. Kombi branca. Fico imaginando o Zé pilotando a Kombi lá, rapaz, corujinha. Pelo que eu vejo, né? Eu mereço comer um ovinho mais. Vocês são muito obrigados. Nada. Tá. Sempre as horas. Tem que comprar mais um, uma caixa de ovo, enquanto não temos as galinhas. Essas galinhas tem que trabalhar com o nome. Enquanto não chegou, né, seu Zé? Enquanto não chegou ainda as nossas galinhas. Já não comeu o vinho daí, né, seu Zé? Oi? Dá para pegar o vinho. Com a minha galinha aí, né? As galinhas chocam naquele cesto. Como é que chama aquele cesto? Ninho. Aquele cesto assim, ó. É o ninho que ele fala. Mas tem outro nome, não tem? Não tem outro nome aquele cesto? Não. O que o burro carrega, como é que chamava? Cangáia. 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 Hum. É o mesmo material que faz a cangáia. Mas fala a verdade, né, seu Zé? Hum. Pensando bem, né? Um arrozinho feijão com o ovinho, né? Resolve o problema, né, seu Zé? Resolve. Resolve. É gostoso. O arroz e feijão da conga é tão bom que não precisa nem mistura. Não precisa mistura, mas é melhor mesmo. Né, Zé? Uhum. O Júlio já estava falando aqui, ó. Pode faltar tudo. Só não pode faltar feijão. E outro dia nós comemos sem feijão, né, Zé? Mas ele comeu. Mas você já notou que quando tem feijão, a gente não liga muito. Quando não tem, a gente assusta. Não é? É assim. Mais bom feijão, né? Tendo feijão, você fica meio assim. Agora se partou, o cara já não... Você gosta de feijão preto também, seu Zé? Demais. Demais. Eu vou começar a fazer feijão preto também. Feijão preto é bom, né? O Rio de Janeiro, você só come feijão preto, né, seu Zé? Uhum. No Rio, né? Ah, ainda tem só não. Em Minas não, né? Minas não. Rio de Janeiro é que você come. Bom feijão preto. Eu vendia feijão no Rio de Janeiro. Quer, seu Zé? Um pouquinho. Vendia feijão no Rio de Janeiro, seu Zé? O que o senhor não vendeu, né? Você quer, André? Eu não. Eu vendia feijão no Rio de Janeiro. No Tigrão, ali na Passeira do Norte. Eu vendia também o pechado. Porta Redonda, barra mancha, da cerda. De onde que vinha esse feijão? Do Espírito Santo. De Una. Una? Vinha de Una. Lá é bom de feijão? Lá é bom. É feijão, café, cebola e batata. Será que ainda é, seus Zé? Ou só naquela época? Ainda é. Ainda é. Rapaz. Arroz com sapato. Por que que eles falam feijão caroquinha? Por que eles eram? É a marca, não é? É a marca. Porque no Rio de Janeiro não come. Porque as pessoas falam uma coisa errada. Você vai querer feijão preto ou feijão branco? Branco. Feijão é marrom, pô. Feijão branco. Mas que não é preto é marrom. Mas tem feijão branco também. Tem feijão branco. Tem, mas o feijão pessoal a gente chama feijão. Feijão é marrom de feijão branco. É verdade? É feijão é o jalo, não é? Tem o jalo, tem o cara suja. O jalo é branco, não é? É. Seu Zé, você já comeu dobradinha? Você sabe o que é dobradinha? Eu nunca comi não, que é um bucho de boi. É verdade. Eu não como carne de boi, né? Eu não gosto também não. Meu pai fazia esse negócio de bucho lá. Gente. Só o cheiro já me dava. Ah, mas a minha dobradinha não tem. Não tem cheiro nenhum, é uma delícia. Com linguiça calabresa, bacon, só Jesus salto. Nem o Zé resiste. Nem o Zé resiste. O pai do Zé comer, viu? Não. O pai do Zé pegar só o caldinho. Só o caldinho, né André? Deixa o bucho. Nem o caldinho de feijão? Mas é, na boa. Nunca gostei de bucho lá, pai. Eu nunca comi bucho. Meu pai adorava bucho. Meu pai fazia assim, ó. Eu ficava olhando aquele negócio lá e falei assim. Calma, não cuide. Gosta muito gostoso. Dá pra encarar, viu? De porco? Hum. Eu nunca comi. De porco eu já não gosto. Não, né? É, hoje você acompanhou o nosso almoço quase meia hora, hein? Você vê que a conversa aqui tá boa, né? Mas essa é a novela da vida real, o Zé do Café oficial. O Zé do Café oficial. Isso não perde nada. Cobriu? Olha o quê? Ah, seu cara. Põe me lembra, hein? Me lembra aqui, viu? Ah, tá. Acabando o almoço aí, ó. E o Zé, me lembra aqui depois do almoço, tá? Se não eu esqueço. Se não eu esqueço, eu vou embora aí. Esqueço? É, vidinha mais ou menos, né, Zé? Depois que termina, pode colocar o chapéu? Pode. Mas é, depois que termina, pode colocar o chapéu? Já pode. Vai? Vai lá, pode? Dá a diferença, meu. Hoje eu tô com um chapéuzinho diferente aqui, ó. É que esse aqui, seu Carlos, ele protege bem do sol, viu? É. Proteja aqui, ó. Vou bater sol aqui nessa área, aqui, ó. Então, assim, não fica muito vermelho o rosto. Eu tenho um desse aí lá no carro, né? Eu uso ele quando tem muito sol. Nem orelha. Agora, esse aqui é bom. Esse aqui tem uma proteção aqui atrás. Ó, Deus. Ah, esse aqui é de pescador, né? Olha o que a lobinha fez com o meu chapéu, seu Zé. Vai. Eu lembro da lobinha todo dia, ó. Olha lá, a lobinha tá terminando o cio dela. Ela terminando o cio, ela volta pra fazenda. Ela gosta desse chapéu aqui, seu Zé. Imagina a lobinha no ciclo, esses dez cachorros. Nossa, eu vi, eu vi no primeiro dia. Ó, a lobinha já. Ela destruiu o tênis meu. Tênis, acabou com o tênis meu. O meu chapéu, a calça do Zé do Café. O que mais que ela fez, seu Zé? Sua bota, né? Bota, essa bota ali, ó. Aquela lá. Tá ali. Ela carregava ela, mas não cortou ela, não. Mas não pode deixar nada na frente do carro. Eu falo, ó, tem um cachorro em casa. Tem uma pérola line lá. Agora tem um guibbert lá, que nós estamos olhando. Eu falei, minha filha, não deixa. Ela não meia com a bota no mato e não cortou ela. Se deixar o carregador do celular no chão, é batata, filho. O cachorro vai morder. Depois vai ficar bravo com o cachorro, não pode. Amassar a pá toda, né? Come tudo, senhor. Ah, não. Eu tive cachorro e não pegava o safado. Tem que ensinar eles a comer. Destruiu o sofá do meu cunhado lá, mas destruiu. Ah, mas não. O cunhado chegou no sofá e estava com a espuma tudo para fora. Ai, meu Deus. Entendeu? Então, assim, tem coisa. Se você deixar uma nota de cem reais no chão, o cachorro vai comer. Depois você vai falar, cadê a nota de cem reais? Ele não vai nem saber que é de cem, que é de dez. Então, nós temos que tomar cuidado, cara. O que deixa ela reta do cachorro. Também o cachorro. Bom, Zé, vai contar mentira. Vai dar uma de Zé do Pedro Malazarte. Nós falamos do Pedro Malazarte hoje. Ele era mentiroso pra caramba, o Pedro Malazarte. É verdade? O Zé só fala a verdade. O Eliseu, ele foi fazer um show em São Paulo. E ele faz show direto. Vai. Não, não, não. E aí, ele ganhou 18 mil cruzeiros pra dividir por quatro. Três parceiros e ele faz. E aí, na partição do dinheiro, deu 18 mil. E na partição dele lá, deu 11 pra ele. O resto é a dos parceiros dele. Ele chega em casa, a mulher de idade unida. E esse é o Albuçoso. Eleitou e julgou o documento. E os 11 mil cruzeiros julgam com o documento. A mulher dela acordou, levantou e falou assim. Eliseu. Olha o cachorrinho nosso fez aí. Ixi. Fumeu o documento. Fumeu o documento? Rasgou o documento. Fumeu o que foi. E o dinheiro? O dinheiro rasgou tudinho que não deu pra ele dar uma não. Nem colar? É. Nem colar dava? Meu Deus do céu. Aí a mulher dela falou assim. Tá vendo, Eliseu? Que prejuízo. Ele falou assim. Deixa eu dormir. Que amanhã eu ganho o outro. Tá vendo? Já tava no prejuízo mesmo, né? Porque eu sei que vem aqui. Tô falando que é mentira, né? Ah, é. Estou no rosto e eu com ele. Só. Ele dá medo. Ele paga a dormir do cachorro da escrava. Paga o hotel do cachorro. Fica até amor. Que bonitinho. Mas é bonito. Mas a culpa é nossa. Não é do cachorro? O cachorro não tem noção. Ah, mas o cachorro entrou dentro de casa. Você deixou a porta aberta? Ele não vai abrir a porta. Você não vai com a porta aberta. O cachorro aprende também, né, seu Zé? Se ensinar direitinho, ele não entra. A lobinha é muito inteligente, seu Zé. A lobinha é inteligente. O senhor está ensinando ela. Deixa eu ver ver. Eu estou com saudade de nós, não está não? Você está com saudade dela? Você está com saudade dela? Eu tenho. Eu criei ela praticamente. Mas ela já vem. Porque senão não ia dar conta esses cachorros, seu Zé. Não ia dar conta e ia judiar dela também. Mas não é rata, Nath. Olha, eles vêm mexer no lixo aí, né? Eles vêm mexer no lixo. É cachorro da rua, né? Parou. Parou? Parou? Mas o carro está aí. Sente o faro. Quando ela voltar, vamos ver. Sente o faro. Gente, ela entrou aqui. Quando nós vimos, tinha uns 10 cachorros aqui. Está vindo tão preto. Vinha por aqui, veio por lá. Veio lá pelo fundo. E judia dela também. Você viu, Paulo? Porque é vida real. Na hermosa, joga a casca da laranja aqui. Joga a semente aqui no meio. Não tem frescura, né, Jogar? Ai, nós vamos fazer a composteira, né, seu Zé? Nós vamos fazer a composteira. Muito bom. A compostagem do... O resto de... O resto de... Casca? Não, eu não creio a minha forma aí, não, senhor. Não, nós vamos fazer a composteira. Chorume. Que no chorume, é o líquido preto para pôr nas plantas. É muito legal, viu? Nós vamos já fazer. Eu tenho ali em casa. Mas nós vamos fazer o do chão. Eu vou depois cultivar a casca de ovo, seu Zé. O ovo tem muito cálcio. A casca do ovo a gente deixa secar, depois tritura ele para pôr nas plantas. Eu já estou separando. A casca de ovo, a gente olha e vai para a garinha que come ovo. Olha aí. Ah, é. Já ouvi falar. Bota para a garinha? Porque ela bota. Agora, Zé... Então, Zé, se der leite para a vaca, sai mais leite também ou não? Ó, o senhor falou que o ovo a garinha bota mais ovo? Agora, Zé, pergunta que não quer calar. Ela bota e come o ovo que ela botou. É a fala de calço. Aí, em vez de comprar na loja, você troca a cara do ovo e põe na comida para comer. Ela fala de comer o ovo. Ó, tem três minutos aqui, dá tempo de fazer a pergunta. Zé, pergunta que não quer calar. Atenção para o canal Zé do Café e nossos telespectadores. O Zé vai saber responder isso aí. Tá. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a garinha? Ah, meu Deus. E aí, porrão? Vamos ver se o nosso sábio, Zé, saberá responder. Quem nasceu primeiro, Zé? O ovo ou a galinha? Eu vou jantar. É o ovo. Mas nasceu de quem? Da galinha. E a galinha nasceu do quebrou? Aí eu deixo para o outro falar. É aí que entra Deus, Zé. É aí que entra Deus. Aí que entra Deus. Deus inventou a galinha primeiro? Deus criou o ser humano. Segundo diz a Bíblia, eu creio nisso. Foi lá do barro, fez um homem. Semelhagem. Né? Semelhagem. Fez a mulher, o que diz a Bíblia? Que tirou um pedaço da costela do Adão. Fez a mulher. Deus criou os animais. Então, gente, é claro que a galinha que veio primeiro. Porque se a Bíblia diz que Deus criou os animais, os animais vieram primeiro. As suas crias vieram depois. Então, Deus criou a galinha primeiro. Depois a galinha chocou. Deus fez Adão e Eva primeiro. Para depois vir os filhos de Adão. Deus fez a vaca e o boi primeiro. Para depois vir os bezerros. Entendeu? Então, a resposta é essa que você não sabia. Foi a galinha, gente. Porque Deus entra no meio da história. Ele criou a galinha. Depois vem o ovo, né? Não é verdade, Zé? Por isso que Deus é Deus. Eu errei, mas Deus me perdoa. Né? Aê, Jota. Não, você é muito sábio. Você pode errar, Zé. Você pode errar, porque você tem muita... Você tem muita margem de acerto. É, tem. Ó, você pode errar, porque o pessoal vai te defender de qualquer jeito, Zé. Ó, você pode errar. Fala no gatilho. Você só não pode errar se eu botar o Carlos Serra aí. E você fazer aquilo que você fazia no passado, que você trabalhava em circo, você falou, você jogava a faca assim, ó. Ah, não. Ah, não. Pegava a galinha. Pá. Zé, eu prefiro o machado, eu prefiro o taçudo. Como é que chama aquilo lá, Zé? Como é que chama aquilo lá? Você fazia isso, né? Você jogava a faca. Tirava o cigarro da boca da manhã, assim que você falou. E aí, Maria Antônia. Bom dia, Maria Antônia. Tá quase, hein, mulher? Tá quase? E aí? Quando é que vai nascer esses porquinhos aí? Eita, nós, Maria Antônia. O porro tá ansioso pra nascer esses leitão, Maria Antônia. Vamos comer? Vamos alimentar agora um pouquinho? Comer couve, alface, farelo. Vamos dar alimento pra essa porcona nossa aí, Maria Antônia. A nossa mascote aqui da Fazenda, Zé do Café. Chegou a hora do almoço. Isso aqui é uma imagem diferente, hein, povo? Não é igual àquele dia, não. Aqui já é outro dia, porque todo dia os porcos é tratado aqui. Vou pegar a imagem aqui do alto, aqui assim, ó. Ei, Zé, você trata bem os porcos, Zé? Opa. Olha aqui a comida que o Zé dá pros porcos, gente. Tem até mortadela no meio, Zé? Tem. Mas você é muito bonzinho pros seus porcos, Zé. Deixa eu mostrar pro povão aqui, pera aí. Ah, ele tem que mostrar aí. Olha, olha esses povão, olha aqui. Farelo com mortadela, Zé. Você é muito bom pros seus porcos, Zé. Vou falar pra você, ó. Qualquer porco do mundo quer ser criado pelo seu Zé. Não, Zé, qualquer porco do mundo vai querer ser criado por você agora. O porco seu passa muito bem, Zé. Passa bem mesmo. Fala a verdade, hein. Hoje você viu aqui, olha aqui, olha aqui, olha como gosto de mortadela. Olha isso. Olha isso, povão. Hoje eu tô comendo. A viatura aqui, né, Zé? É. Quem que é a viatura? Essa ou outra? Eu confundo. A viatura é essa aqui, ó. Aí, povão, ó. Olha como gosta de mortadela, povão. A viatura aqui, ó. Essa é a viatura? Tá. A viatura vai dormir. Quer ver? Agora ela tá comendo ou não vai dormir? Parece que você consegue fazer a deitar. Agora é ruim? Não, agora eu não consigo. Tá com medo, né? E aí, Zé, ó. Mas pra fim de semana o povo vai curtir vídeo seu, hein. Aí, isso aqui, ó. Hoje eu tô fazendo bastante vídeo aqui. Isso aqui tá seco, olha aí, ó. No lugar do porquinho dormir aí, ó. Ó, ó. Farelo, né? É. Tá vendo, pessoal? Lá de cá tá seco, lá de cá molhado. Porque o porco é inteligente. O que que ele faz? Ele faz a urina dele ali. E do lado de cá ele tem... Qual é a aguinha aqui, ó? Do lado de cá ele tem a aguinha, né, Zé? Mostra aí como é que funciona a aguinha aí. Ele bate o bico aqui. Ó, ele bate o biquinho aí, ó. Leve a água. Quando ele tira o bico, a água perde. Diminuiu a pressão, né, Zé? Agora a pressão tá melhor. A pressão tá a mesma coisa. Tá vendo, Zé? O Zé não precisa ficar todo dia botando água. Quem que teve essa ideia, Zé? É, eu dei essa ideia aqui que toda a vida eu usei isso aí, né? Como é que chama aquele bico de mamadeira? Não. Isso aí é candeia. Candeia? É, de primeira era uma candeiazinha embaixo. Ele apertava, ficava um resto de água. E agora deu esse sistema aí de apertar com a boca dele mesmo. Tá vendo? Não precisa o Zé ficar trazendo água. O povo toma água sozinho. E os porcos tão detonando aqui, ó, a mortadela com farela, hein? Eita, as porcaiadas do Zé Bivibê aí. Só lembrando, gente, essa cria, essa cria aqui, ó. Essa aqui tá com quantos meses, Zé? Essas crias aí, tá com quantos meses? Seis meses. Seis meses é filho da Maria Antônia, viu, gente? É filho da Maria Antônia e inventou a remessa aí. É filho da Maria Antônia. Então a Maria Antônia já é a terceira remessa dela, né, Zé? É. Então a Maria Antônia não é a mãe de primeira viagem, hein? A terceira... Aqui, ó. Essa é a Irani. A Irani que mudou o nome, né? Ribeirão Preto não pode, porque ela é mulher. Irani. Aquela ali é Lorena. Fala oi, povo. O que é, Lorena? Galinha Rodia. Vamos arrumar umas companhias pra ela, hein, Zé? É. Tem que arrumar, né? Ô, Zé, vamos tratar a Maria Antônia agora? Vamos. Você dá uma mortadela pra Maria Antônia também? Deu ontem. Você vai dar o que pra ela hoje? Farelinho, farelinho e fubazão. Com água. Olha o cardápio de sexta-feira da Maria Antônia. Fubazão. Ontem ela comeu, Marcelo. O farelo. Olha só ainda, que esse pózinho enferrujado aí não é bom. Não, isso é ferro fundido. É. O que o senhor tá fazendo aí, seu cara? Dando uma... Eu tô ajustando a munheca lá da carretinha. Ah, entendi. E eu tirei lá do Tobar, tô trocando uma pela outra. Parabéns por mais um trabalho, né, Zé? Mais um trabalho. E aí, Zé? Oi? E se o senhor Carlos é a conta, trabalha demais, Zé? Oi? O Carlos é a conta, trabalha demais. Trabalha, trabalha muito mesmo. Isso é braço direito e braço esquerdo, né, Zé? É braço esquerdo e braço direito. É isso aí mesmo. Ô, Zé, você não quer a rampinha aqui então? Na escada? Você não quer a rampa não, né? Não, aí tá bom. Tá vendo, pessoal? A gente ia fazer uma rampa aqui. Algumas pessoas deram ideia, sabe, Zé? Vocês não fazem uma rampinha ali pro Zé, aquela coisa e tal? Ô, Zé, ô, Zé. Mas não é, eu não quero tirar o, assim, o, 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 o estaque da fazenda. Aqui é dois degraus só, né, Zé? É, dois degraus. Então você não faz muita força. Aqui eu venho de lá, aqui, subo aqui, segura aqui, entra aqui, pô. Só pra esclarecer pro povo então, ali não vai ser feito corrimão, ô, pessoal. Por quê? Porque o Zé não sobe aquela escada, né, Zé? É. Ele nem sobe nem desce aquela escada da casa principal. Ele só entra por aqui, ó. E aqui só tem um degrau, né, Zé? É, Zé, Zé, não é? Sabe o que eu vou fazer pro senhor aqui, ó? Ele não quer rampa ali, entendeu, pessoal? Vou botar um tubo aqui, ó, pro senhor pegar a mão. Lá, aí tudo bem, né? Imagina um tubo aqui, ó, senhor. Porque o próprio Zé, senhor Carlos, falou que esse degrauzinho ajuda ele, ó. Ele quer forçar um pouquinho. Fazer essa dobrada aí. Eu não entro aí, eu entro aqui, ó. Aí eu segurei aqui, ó. Então, vamos pôr um negócio aqui, ó, corrimão. Um corrimão, não. Vou chumbar. Um tombo, um tombozinho. Nós trouxemos um cimento de lá, né? Oi? Aquele pouco de cimento que tava lá na outra casa, nós trouxemos, né? Eu acho que trouxemos. Eu acho que nós trouxemos na bacia, sim. Trouxemos na bacia. Eu vou chumbar um negocinho aqui, ó. Um pedacinho de cano aqui, ó, né? Tá bom, Jonathan? Tá bom, tá ótimo. Vamos lá, você vai acompanhar agora as obras no chiqueiro. Nós vamos terminar o berçário lá, porque... E aí, Neuzé, vamos agora pra Maria Antônia. Tem mortadeira pra Maria Antônia também? Não. Ela comeu ontem. Mas o que você tá dando pra ela hoje? Só a farela? Farelinho e fubazão. Até porque é uma mortadela. Ela não pode comer agora, né, Zé? Não, eu dei ontem. Não tem problema, não. Então, vamos lá. Vamos acompanhar mais uma alimentação da Maria Antônia. Que tá quase. Eita, nós. Essas palmeiras aqui dão aqueles coquinhos meladinhos, né, Zé? Dá umas coquinhas amarelinhas, né? Dá. Comi muitos coquinhos quando eu era pequeno, viu? Boa tarde, Maria. Boa, Maria. O povo já tá acostumado a ver a Maria Antônia comer. Comer com a boca cheia. Hoje nós vamos pegar de outro ângulo aqui, viu? Não é imagem repetida, viu, gente? Isso aqui já é outro dia. Eu só não vou pegar ali escuro não, porque senão fica muito escuro. Farelo com fubazão. É. Quantos quilos você acha que ela tá, Zé? Quantos quilos você acha que ela tá, Maria Antônia? Hã? Quantos quilos que você acha que ela tá? Olhando assim. Ah, o barrigão dela agora dá pra ver, Zé. Quanto é aquilo, né? Zé, baixou bem a barriga, hein, Zé? Vai lá. Vai lá, Zé. Rapaz do céu, mas que vai nascer domingo mesmo, hein? Acho que sim. Olha como é que baixou a barriga, Zé. Viu, como é que eu falei? Olha aqui, ó. Tá tendo um foco aqui, ó. Ó. Mostrando o barrigão dela. Isso aqui não dá pra mexer hoje, vai. Você acha que não? Não. Não é duas horas? Não, o quê? Não é duas horas? Agora é duas horas. Ah, muito mais. Ele vem aqui, ó. Nós já mexemos aqui. Isso aqui é rapidinho, Zé. Isso aqui acho que é rapidinho. Não é bese, não. Será que não? Não. Não. Que hora que é, hein? É, porra. É, porra, vamos dar uma olhada nisso aqui. A barriga na Maria Antônia, como baixou bem, ó. Tá vendo? Então, baixou bem a barriga, tá realmente chegando a hora. Tá chegando a hora, tá chegando a hora, hein, Maria Antônia. Vai que vai, vai que vai. Hã? Vamos ver se o sinal voltou lá, né? A internet já foi ligada aqui, povão. O Zé já tá assistindo nós aí, no... Youtuber! Vai dar outro, outro pratão, né? Ô, Zé, caramba, hein? Isso aí tem 20 litros. Mais 20 ali, quase 40 litros, Zé. Não. Tem 20 litros aí. 16, 14 litros. Mas o normal de uma foto, né, é 6 litros. Porque a terra é restante, né? 6 litros. Aí, o ângulo aqui tá bom, Zé. É. Aí, gente, mais um balde, ó. Mais um balde cheio. É. Mas, Zé, aqui tá sequinho mesmo, né? Aqui tá bem sequinho. O negócio do meu é bem planejado. O que fica soco lá do canto? Zé, pra ver onde tá aqui o ralo? Tá o ralo aí, irmão. Eu queria que fosse aqui, ó. Que fechasse aqui, ó. Pra vazar as coisas de fora. Não, não. Não tô jogando água, não, Zé. Porque é só sujeito. O xixi, o xixi dentro. Eu tiro por cima o seco. Hum. E não tô o outro molhado aqui. Entendi. Eu notei que deu uma diferença muito grande da barriga dela. Baixou muito mesmo daquele dia. Pra hoje, viu, Zé? Baixou muito. Tá na hora, tá na hora. Agora eu vou rapar, tirar pra fora, morir no meu pote, pode ser óleo tá quentinho e limpar o leitão lá pra mim conseguir a carreira. Tá. Ó, prometei pra você aqui, porque eu tinha prometido pra você segunda-feira sem falta, tá? Vou trazer dois cobertorzinhos. Eu tinha falado pra você, né? Joga esse cobertor fedorlento pra fora que eu vou trazer. Segunda-feira eu vou trazer dois cobertorzinhos. Vou fazer que nem o Mauri fez lá, tá? Dois cobertorzinhos, porque eu acho que até segundo já nasceu. E também a luz vermelha, tá? Que é uma luz que ajuda na... Você vem cá, eu gosto da segunda-feira. Eu só venho em segundo que eu vou trabalhar, né, Zé? Ainda não dá. Mas eu prometo sempre os seus cobertor, não sei se não, viu? Vou passar na tecelagem para... Eu vou passar esse pequeno. Vou passar esse pequeno. Tem uma lojinha lá da tecelagem paraíba? Aqui não usa por enquanto, não. Não sei. Isso é depois que estiver com 21 dias. Tem uma lojinha lá da tecelagem paraíba, né, São José? Que vende esses cobertorzinhos. Entendeu? Bonitinho. Pra... Pra quentar bem elas aqui. Né? Vai ficar bem quentinho, né? Não, mas... Mamentano eu não posso cobertor. No começo não? Aqui ia perder tempo. Que eles vão amar e faz assim, ó. Arranha tudo cobertor, Zé? Não é que arranha, eles jogam ele no gaçoso. Agora, então, quando é grande, você põe o cobertor, você já vai arrumando ele no lugar. Entendi. Não, mas aí eu deixo o cobertorzinho então, hein? Depois você... Eu deixo, pra bater no lugar de fogo. Usa na hora certa. Usa na hora certa. E o farelo aí? Como é que tá o farelo aí? Dá pra conseguir ainda? Ah... Domingo, segunda-feira. Domingo agora? É. Ah, na segunda-feira eu já... Falo pro seu Carlos passar lá no Marcelinho. Já pego então... E eu vou pegar pra você também um pacotão do farelo lá. Ah? Segunda-feira então, quando nós vier pra cá, eu já mando o seu Carlos parar lá. E eu trago lá o Prometido pra você, tá? O... Os porquinhos pequenininhos, vai só mamar mesmo, né, Zé? É 20... É 40 dias, é. Só mamando? É. Você vê que bonitinho os porquinhos, rapaz. O Mauri mandou mais foto pra mim. Ah, viu? Nossa, que bonitinho, Zé. Eu vou dar uma parada aqui na filmagem, Zé. Que a Maria Antônia... Eu vou mostrar pro Zé aqui. Uma foto que o Mauri mandou pra nós. Aí você fala aqui depois. Aí, pessoal, aquele restinho que tá no chão ali. O Zé falou que depois der fome, ela... Lave tudo, Zé. Aí, ó. É bem molado o negócio que eu falo. Sempre, sempre que eu falo. É, é isso aí. O porquinho vai ficar embaixo? Oi? O porquinho fica embaixo? Eles brinquem em cima e ficam embaixo. Em cima, não. O negócio dele é evitar a morte dele. As costas da foca, se bater aqui, prender o leitão, ela mata um aqui, outro aqui. Ele entrou aqui, ele sai por lá. Sai por aqui. E a leitura não consegue... É isso, é isso. É proteção dele, então, aquele... É proteção. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. É. Ó, pessoal, que interessante, ó. Tá vendo ali, ó? É ideia minha, né? É ideia do Zé. Então, a porca não consegue encostar no leitãozinho. Ele entra ali embaixo. Ela deita, mas ela espreme ele e ele não vai passar. Não encosta na parede. Porque senão, se ela deitar em cima dele, pode amassar o bichinho. Amassar o de trás e mais um na frente. E morre focado, né, Zé? Então, aquilo ali é pensando na segurança do leitão. Não souber manejar, manejo, fazer manejo. Então, não adianta ter isso. Aí, pô, bom. Isso aqui é manejo, hein? Tem manejo de boi, mas também tem o manejo de porco. Porco também. Tem que saber manejar, né, Zé? É. Tem que saber lidar com isso aí. Você sabe lidar muito bem. Parabéns, Zé. Parabéns. Vamos que vamos, pô, vamos. Ó, mazarope aí, mazarope dois aí, gente. Vamos que vamos. Eu acho que ele desconectou alguma coisa lá. Por exemplo, é leve. Ele desconectou, né, meu filho? Ele desconectou. . . . . . . . . . Deve ser uma inflamação genovida, né? Não tem nome. Não tem nome. Solta a vontade. Maria Clara. Ela precisa de uns 40 minutos. Vamos ver as coisas. Seu Carlos vai no médico, viu, Zé? Está com vida ruim. Vai no médico, está com vida ruim. O ouvido, o ouvido. Água viva. Três de ouro. É. Isso aí fica o trem de êmer. É sensibilidade ao ouvido. É mesmo, só tem razão. Compreendido. É. O meu que estava por uma semana. A chuva vem, eu já levo o carrinho lá para dentro. Vem, já leve o carrinho lá para dentro. Vem, já leve o carrinho. Vem, vem. Vem, vem. Vem... ... ... Não, não, não. Vamos ver se ela pega, vamos esperar um pouco. Vamos ver se ela pega. 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 Olha só. Olha só. Vai limpar o chiqueiro agora? Vamos ver se ela pega. 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 Se ela pega. Vamos ver se ela pega. Vamos ver se ela pega. Vamos ver se ela pega. Se ela pega. Vamos ver se ela pega. Vamos ver se ela pega. Se ela pega. Vamos ver se ela pega. 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 Porque a árvore. Porque a p haveila faz o processo de polinização. – Acho que é polinizar. O justo é como a luz da alvorada. Que brilha cada vez mais. Até plena claridade do dia. Que permessa linda, né? Que Deus entrega hoje. Quando você anda com Deus você é justificado com ele pela fé. Mediante a sua graça Ele diz que você se torna um justo E por isso, sua vida vai melhorar a cada novo dia Vai crescer, vai se aperfeiçoar Vai clarear até ser dia perfeito Creia, com Deus a sua vida avança a cada dia Prossiga perto dele, cumprindo os seus mandamentos E confiando em suas promessas Vamos ficando por aqui Mais um capítulo da novela da vida real Zé do Café Oficial E hoje tem mais um vídeo Hoje tem mais um vídeo para você Logo mais às oito da noite Um vídeo inédito aqui no nosso canal Zé do Café Oficial Muito obrigado pela sua companhia Vamos que vamos, meu povo E aí 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 Bom dia Zé do Zé do Café Boa tarde Boa tarde Boa tarde meu querido Boa tarde André Tudo bem meu querido É um prazer imenso fazer parte desse Desse canal de vocês aí Eu posso bem dizer que me tornei um cliente Desse desse canal Às vezes deixo de assistir um filme que gosta Um filme de ação Um filme de aventura Pra me apegar pelo YouTube Pra assistir o programa do canal do Zé do Café Às vezes até eu deixo Às vezes de assistir um pouco dos vídeos de vocês Durante o dia Pra dar espaço a minha filha A assistir o que ela quer Pela televisão Mas na verdade Quando a televisão tá disponível a minha pessoa A primeira coisa que eu faço aí no YouTube Pra assistir o programa do O vídeo gravado né André É a respeito da vida do Zé do Café Quero dizer que o Zé do Café está de parabéns Pelo trabalho que ele tem feito É um trabalho que ensina muita gente a desenvolver No trabalho Por exemplo eu tava assistindo um vídeo que fala que A nata do leite da vaca serve pra passar no rosto da pessoa E eu não sabia disso A partir de ontem quando eu comecei a assistir aquele vídeo Eu já vou tomar essa posição pra fazer isso Pegar o leite de vaca Pra poder passar a nata do leite Ou seja aquela espuma Espuma melhor dizendo A espuma do leite Para poder passar no rosto E o Zé do Café está de parabéns pelo trabalho dele Muito agradecido André Pelo trabalho de vocês Viu? Tchau 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 Um abraço Um abraço Um abraço E o Zé do Café está de parabéns pelo trabalho dele E o Zé do Café está de parabéns pelo trabalho dele Legenda Adriana Zanotto